Desde a sua estreia em 2012, Quilos Mortais mostrou muitas jornadas de perda de peso chocantes e inspiradoras. A maioria dos pacientes do programa começa o tratamento com números tão extraordinários que fica difícil imaginar como eles conseguiram chegar nessa situação. Com a ajuda de Dr. Now e da cirurgia em seus pacientes, eles terão um longo caminho para uma vida ativa e saudável. E por isso, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em algumas das transformações mais loucas jamais vistas no programa Quilos Mortais. E se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like e compartilhe ele para seus amigos. Ember Hasty A história de transformação de Ember é uma das mais impressionantes de Quilos Mortais. Aos 23 anos, ela já pesava 298 quilos e disse que se sentia como um monstro desagradável e nojento. Suas pernas carregavam uma grande parte do seu peso, devido a um linfedema causado pelo peso excessivo. E como resultado, ela disse que não conseguia ficar em pé por mais de 30 minutos. Depois de perder 9 quilos para a cirurgia de redução de estômago com o Dr. Now, ela foi submetida ao procedimento e acabou baixando seu peso para 171 quilos em um ano. Mas Ember ainda não se deu por satisfeita e acabou perdendo um total de mais de 181 quilos e mantendo-se longe do peso que tinha. Em suas redes sociais, ela dizia Passei muito tempo não gostando de mim, então estou documentando momentos em que me sinto bonita. Ember confessou em seu episódio que o seu peso é impedido de ter relações íntimas com seu então namorado. Agora ela tem muito o que comemorar no que diz respeito a sua vida pessoal. Ela ficou noiva em 2016 e desde então é casada com seu novo marido, Steve. Justin McSwing Justin pesava 311 quilos. Em maior parte do seu tempo, ele estava em um lugar muito escuro naquela época. Quando eu vou ao banheiro, faço de tudo para não me olhar no espelho, porque quando me olho, eu vejo um erro. Dr. Now disse a ele que precisaria perder 45 quilos se ele fosse prosseguir com a cirurgia. E mesmo que ele tenha ficado um pouco atrás da sua meta, Dr. Now deu a permissão para a cirurgia dele. Hoje ele parece um homem totalmente novo. Justin é ativo nas redes sociais, onde compartilha de tudo sobre si, fazendo coisas que ele nunca imaginou ser possível, como escalar paredes e fazer caminhadas nas montanhas. Em maio de 2019, ele compartilhou uma foto lado a lado para seus muitos seguidores, mostrando o quão longe ele chegou em apenas um ano, e os resultados foram incrivelmente chocantes. Manter o seu novo e impressionante peso hoje em dia é uma luta diária. Justin acha isso especialmente quando se trata de tirar uma simples foto. Ele colocou como legenda uma foto em preto e branco de si mesmo, parecendo mais magra do que nunca, em março de 2021 no Instagram. Ainda sou muito constrangido com o meu corpo. A pele solta e excessiva como me mantenho. Mas, de vez em quando, alguém consegue tirar uma foto minha, na qual me sinto muito confiante. Angel Parrish Quando Angel apareceu pela primeira vez em quilos mortais, ela pesava 258 quilos. E vivia andando em uma cadeira de rodas e contando sempre com a ajuda do seu namorado Donnie, para suas necessidades diárias. Ela disse que seus hábitos alimentares foram causados pelo trauma de colocar um filho para adoção, quando tinha apenas 14 anos. E a situação piorou quando mais tarde experimentou a depressão pós-parto, após dar à luz ao filho com Donnie. Além de perder 70 quilos em apenas 3 meses com mudanças na dieta, ela então foi submetida à cirurgia de perda de peso com o Dr. Nall. Ela adotou uma rotina de exercícios físicos e finalmente perdeu mais de 136 quilos. Depois de perder todo esse peso, ela refletiu. Já faz muito tempo que eu não consegui olhar para mim mesma e ver alguém linda. Depois de emagrecer, ela conseguiu ser uma mãe muito mais atenciosa e ativa. Cristina Felix Cristina tem simplesmente uma história incrível de perda de peso. Depois de estrear na segunda temporada de Quilos Mortais, ela chocou a todos ao perder mais de 226 quilos, indo de um perigoso 321 a incríveis 77 quilos. Cristina disse, Levantar e andar apenas alguns metros me fez sentir que eu estava indo morrer. Não podia dirigir, andar muito, sair com os amigos e a família. Eu estava miserável e sabia que tinha que fazer algo. Ela ainda continuou perdendo peso após o sucesso da sua cirurgia, que lhe permitiu fazer coisas que ela nunca sonhou fazer antes. No entanto, perder peso nem sempre significa livrar-se de todos os problemas. Cristina se divorciou do seu marido de longa data, depois que ele não conseguiu se ajustar à sua nova vida como uma pessoa independente. E ela também tem enfrentado problemas de saúde mental depois disso. E ela disse em um episódio, Meu medo de ganhar peso me paralisou, mas eu tenho que superar esse medo se eu quiser viver a minha vida. Donald Shelton A jornada de perda de peso de Donald Shelton foi uma longa estrada um pouco acedentada com muitas voltas e reviravoltas. Quando ele foi apresentado no programa Quilos Mortais, ele pesava cerca de 307 quilos e o seu peso sempre dificultava ele de se mover, fazendo ele andar em uma cadeira de rodas. E a sua falta de mobilidade levou a sérias crises de depressão. Depois da cirurgia para perder peso com o Dr. Now, ele foi capaz de perder quase 181 quilos. Mas após a cirurgia, ele infelizmente foi diagnosticado com síndrome de Julian Barret, que afetou a sua capacidade de andar e exigiu que ele voltasse para a cadeira de rodas. E infelizmente, após esse revés devastador, ele ganhou de volta 90 quilos. E como outras estrelas altamente motivadas de Quilos Mortais, Shelton também não desistiu, e ele finalmente conseguiu abandonar um pouco desse peso que ele ganhou. E ele sempre se mostra feliz nas suas redes sociais. Que histórias, não é mesmo? O que você achou dessas transformações e qual delas você realmente achou motivadora? Me diz aí. Então é isso, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Obrigado.